Aí gente, beleza? Primeiramente um abraço especial a todos vocês, pra quem não me conhece, meu nome é Francisco, sejam todos bem-vindos, ali atrás tá o Barão, aqui tá a Miúcha, ali tá a Larica e a Mocinha, só de boa. Hoje eu vou tá passando aqui pra falar com vocês um pouquinho em relação a essa questão de tourinho, né, que o pessoal achou que ele tinha falecido, vou tá explicando certinho, e também a questão aí de uma cachorra, gente, tá precisando urgentemente de tratamento, né. Tem uma amiga minha aqui, que ela pegou a cachorrinha, levou no veterinário, é uma cachorra já de idade, que ela cria há muito tempo, sabe, e infelizmente ela começou com um caroço no peito, e esse caroço foi aumentando, levou na clínica, e infelizmente a cachorrinha teve que ficar internada, porque a cachorrinha não conseguia mais defecar, tava tendo dificuldade também pra urinar, não tava querendo comer, então tava bem debilitada, né. Mesmo que tava andando e tudo, normal, mas ela tava com dificuldade de fazer as necessidades, e o tumor tava cada vez mais aumentando, né. Ô Miúcha, sossega? E o tumor tava cada vez mais aumentando. Aí ela pegou e levou ontem na clínica, e a cachorrinha acabou tendo que ficar internada. Então é uma situação que às vezes você pega o cachorro, leva no veterinário, acha que vai ficar por uma certa quantia que você consegue pagar, né. Aí o negócio extrapola aquilo que tava imaginando. Pelo que ela me falou, se não for engano, ficou na faixa de dois mil reais, e a cachorra ainda tá internada, ou seja, vai ficar muito mais caro que isso, né. Então ela já dividiu lá pra poder tá pagando tudo certinho, mas vai apertar muito pra ela, porque ela não tava esperando isso. Então eu até falei com ela pra gente ajudar, né. Eu mesmo pra ter certeza, eu vou ajudar com cem reais, e vou colocar uma vaquinha na descrição desse vídeo, assim que ela mandar pra mim o link, eu vou tá colocando aqui. E quem puder ajudar, ajude, tá bom? Porque é uma pessoa que trabalha muito, corre atrás, é esforçada, e de uma hora pra outra, assim, né, por causa de um carocinho ali no peito, foi aumentando isso, né. O veterinário olhou e tudo, eu acho que até passou alguns remédios pra ver se melhorava, mas pelo visto não melhorou, né. Porque precisava fazer uma bateria de exame, mas infelizmente agora... Você tá doido cachorro com arme de rua? Deixa eu falar com vocês aqui, infelizmente aí, como excedeu bastante o valor que ela tava esperando, e agora tá precisando, né, pagar a questão da clínica, e tem que ainda continuar o tratamento da cachorra. Quem puder ajudar, acesse o link aí na descrição, né, assim que tiver disponível, beleza? Pra poder tá contribuindo, isso daí vai tá ajudando muito mesmo, e agradeço muito mesmo a cada um que colaborar, tá bom, gente? Ó, opi, vocês vão machucar o DG, ó, pra você ver? Aí, meu Deus do céu, não sossega não, gente? Olha aí. Todo dia de manhã é DG, né? E em relação, gente, a questão do Torino, a gente mesmo tinha postado vídeo em relação ao dia que ele foi embora, né, que ele foi pra casa do Midi. Aí, como eu coloquei lá o seguinte, vai com Deus, teve gente que comentou, não foi uma nem duas, não foi muita gente, comentou achando que Torino tinha morrido, né. Ô, gente, quando a pessoa fala, vai com Deus, é pra ir com Deus, ir na paz, ir na luz, né, deseja coisa boa, beleza? Quando a pessoa fala, vai com Deus, não quer dizer que morreu, não, não é isso não. É tanto mesmo quando eu saio da casa de mãe, muitas vezes ela fala, vai com Deus. Isso aí não quer dizer que morreu, né? Quando a gente fala, vai com Deus, é que a gente tá desejando que a pessoa tenha um bom caminho, que a pessoa vá bem, é deseja coisa boa, né. No caso de Torino mesmo, eu desejei que ele fosse, né, com Deus, pô, vai com Deus. Não quer dizer que morreu, né. Se fosse morreu, a gente ia colocar que faleceu, alguma coisa do tipo. Mas quando a pessoa fala, ô, meu filho, vai com Deus, é, alguma coisa do tipo, vai viajar, fala, não, beleza, então, vence e tal, vai com Deus. Quando a gente fala, vai com Deus, não quer dizer que morreu, não. Então, viu, gente? Mas, é uma situação, a gente não fala, vai com Deus, não é só quando morre, não. A gente tem que lembrar de Deus em todo momento da vida, não só na hora que o bicho pega, entendeu? Então, por isso que eu falei, vai com Deus, né, porque, falar o quê? O bichinho fez falta, né, a gente sente saudade. Pra falar a verdade aqui, ó, quando eu vou dar comida pros cachorros, logo nos dias mesmo, toda hora eu colocava ração e ia lá dar comida a Torino. Quando chegar lá, cadê o cachorro, né, que a gente costuma ficar dando comida pros cachorros. Aí você chega lá na mesma baia que o cachorro tava pra poder servir ração, mas aí cadê, né? Ó, que doideira, a cachorra nem tá no cílio, o barão tá subindo na cachorra. Então, tipo assim, a gente acostuma, então, pra poder tirar esse costume, demorou bastante, tá bom? Então, a gente passando aqui apenas pra falar com vocês um pouquinho em relação a isso. Essa questão mesmo, é, do pessoal ter achado, até hoje tá comentando lá no vídeo, né, que achou que Torino tinha morrido e tal. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. É porque a gente deseja que o cão, ou então uma pessoa, vá com Deus, ou seja, vá em paz, beleza? Vai viajar, ou vai pra casa, quando você vai na casa de alguém, você tá indo embora, tem gente que fala, beleza, vai com Deus. Não quer dizer que vai morrer, ou então morreu, não, entendeu? É só desejando coisa boa mesmo, tá bom? Ficou bem claro? Mas é isso daí, quem quiser ajudar a cachorrinha, gente, o link da vaquinha tá aqui na descrição pra poder tá ajudando, tá bom? Fiquem todos com Deus, metem um like e até o próximo vídeo e espero que tenha ficado claro o pessoal aí que viu em relação à despedida do Torino, né? Que teve gente que entendeu mal, achando que o cachorro tinha falecido, né? Não, quando o cachorro falece, a gente coloca que faleceu, beleza? Quando a gente fala vai com Deus, é pra ir com Deus, ir na paz. Tá certo? Porque ele ia viajar, ele ia pra outro lugar, ele ia pra outra casa. Então a gente tem que desejar que ele vai com Deus mesmo. Ó, pra você ver a bagunça aqui. Ah, mas essas duas, viu? Não sossega as duas, né? Então, gente, é isso, mete um like, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.